Vídeo muito rápido para explicar como usar o gráfico interativo do Investing. Foi um pedido do António, que quer saber como se coloca as Moving Averages. Ele fala aqui do assinante. Eu acho que o Investing introduziu qualquer coisa de premium. Não sei honestamente o que é. Não uso. Eu aconselho o Trading View. Sei que o Trading View tem um atraso de 15 minutos. E que é muito chato. Mas vamos então explicar como fazer ou usar o gráfico interativo. Primeiro abrem a cotada em que estão. Podem fazer aqui, fazer abrir novo. Aparece esta visão geral. Clicam onde diz gráfico. Podem clicar no interativo real. As diferenças não são muitas. Eu prefiro este interativo porque dá para maximizar, enquanto o interativo não sei porquê não dá. Ah não, tem aqui. Então uma ou outra é a mesma coisa. Porque mesmo esta coisa das velas dá para colocar aqui. Ou seja, selecionar as velas. Já aqui a publicidade que não interessa para nada. Vamos aumentar isto tudo. Para vocês verem como deve ser. Temos então aqui o gráfico interativo. Vocês podem usar a rodinha do rato para alargar se quiserem. Se tiverem um rato mais interativo até dá para usar uma para mexer assim. Mas a questão é. Vamos ver a questão das moving eves. Vou colocar aqui uma hora. Só para ficarmos com uma outra visão. E normalmente é aqui nos indicadores. E nós escrevemos, por exemplo, a E-mail. É aquela que eu uso. Moving Average Exponencial. Eu uso esta. Vamos colocar já as três. Para simular aquilo que eu uso. De forma simples. Clicam novamente onde diz Moving Average Exponencial. E novamente. E vocês veem que já temos aqui três. Depois se quiserem colocar a simples. Escrevem essa E-mail. É simples. Por acaso nem está a aparecer aqui. Mas. Moving. Moving. Moving Average. Esta é simples. Eu não vou usá-la. Mas se quiserem. É aquilo que vocês podem colocar. Se quiserem colocar as Bolliger Band. Ichimoku. É a mesma coisa. BB Bolliger Band. Pronto. Temos as Bolliger Band. Vamos configurar. As Bolliger Band não precisam. De ser configuradas. Não se esqueçam. Esta laranja. Vocês veem aqui. É de 20. As bandas. São dois períodos. Ou seja. No caso. Estamos na visão horária. É um movimento de duas horas. Ela vai alargando. Na mesma proporção de queda. Certo? Se cair muito. Ela alarga também. Isto é para nos dizer assim. A amplitude. Potencial da subida. Se eu comparar aqui. A amplitude de potencial. Traz-me para os 9,68. Se eu comparar aqui. Dá-me um bocadinho mais. 9,70. Estão a entender? Ou seja. Se eu comparar aqui. Já sei onde é que ela poderá bater. E potencialmente corrigir. Não significa muito mais que isso. Agora. Configurar as Moving Evers. Primeira coisa. Temos três. Exatamente iguais. Clicam aqui. Onde diz formatar. E colocam o valor que querem. Eu uso a 13. Podem usar aquela que quiserem. Vão ao estilo. Mudem a cor. A mais pequenina para mim. Normalmente é amarelo. Então vão ter aqui assim. Amarelo. Um amarelo mais carregado. Ou então. Até posso meter assim. Um bocadinho mais grossa. Mais carregado. Perfeito. Depois podem chegar aqui. A seguinte. E meter. A verde. Não queremos a mesma cor. Que é para. Como é óbvio. Ter informações diferentes. Mete-se a de 50. Por exemplo. Fazem ok. E depois vamos colocar aqui. A azul. A de 100. Se quiser adicionar a de 200. Vocês já sabem. É só vir. Onde tem. O gráfico. Escrever. E-mail. Clicar novamente. Aparece novamente. Novamente com a de 9. E é só mudar para 200. E no caso. Respeitando a cor que eu uso. Por acaso. Está em cor de rosa. Fantástico. Tem um bocadinho mais grossa. Só para se ver um pouco melhor. E isto significa então. Que a partir deste momento. Tem. Um gráfico. Em tempo real. Com as moving average. É muito simples. Qual é o grande defeito. Do investing. Que eu detesto. E que eu não uso por causa disso. Porque é horrível. É que. E vamos fazer essa simulação agora. Vou tirar de full screen. Para vocês verem. E a grande questão é mesmo esta. É que. Se eu fechar o gráfico. Aliás. Eu nunca experimentei a abrir novamente. Para ver se ele usa. Mas. Eu tenho os cookies ativos. Eu tenho tudo ativo. Mas eu acho que ele. Ele limpa tudo. Basicamente limpou tudo. Já não tenho aqui. Aquilo que desenhei. Isto faz o que? Faz com que eu tenha que. Usar todos os dias. Andar a configurar. E é uma bronca. Porque nós temos que desligar o computador. Não é? Porque se não. Consome muita energia. Ou seja. Se eu fechar este gráfico. Fechar isto. E voltar a abrir a galp. Vamos abrir aqui então. Assim a galp. Ele simplesmente perde as configurações. Eu acho isso horrível. Não sei se é por eu estar a usar o. Em tempo real. E não o interativo. Honestamente não sei. Aqui o que eu sei é que ele perde. E perdendo. Não. Agora. Como ele perde. Não tenho interesse em usar. Eu sei que é uma sacanagem. Porque eu também já tive muito interesse. Nas cotadas nacionais. E o delay no trend in view. É muito aborrecido. Mas a realidade é esta. Eu prefiro o outro. Aqui. Se usarem o interativo. É só vir aos indicadores. E escolherem aquilo que querem. Elas estão. Exatamente aqui. É muito mais rápido. Não é? É exponencial. Clicam outra vez. Exponencial. Elas vão colocando. Já agora vamos configurar. Só para ver se mantém ou não. Eu acho que não. Mas. 50. Estilo. Vamos metê-la a verde. Fazer ok. Fechar. E esta vamos passar para 13. Eles usam aqueles. Os parâmetros que se adequarem mais à cotada. Mas. Se eu agora tentar outra vez. Vamos ver se ele guarda. Eu acho que não. E este é o grande defeito do investing. Não sei porque é que eles não fazem isso. Provavelmente isto vai ter a questão. A relevância está nos cookies. E na pequena informação que eles vão guardar. Agora honestamente não. Eu não sei qual é o motivo de não guardar. Se guardasse era fantástico usar todos os dias. Agora é uma bronca. Todos os dias eu tenho que fazer isto. Enquanto que por exemplo. Se eu vier aqui ao trading view. Eu posso fechar o trading view. Vou fechar o trading view. Vou abrir aqui o trading view. E ele simplesmente guarda. A única coisa que eu tenho que fazer todo santo dia. Que não sei porque não guarda isto. É o tema. E puxar. Por acaso está aqui. Normalmente isto aparece aqui em baixo. Tenho que puxar isto aqui para cima. Mais nada. De resto. Todos os inputs que eu tenho. Elas estão cá e não mexem. Claro. Porque em termos de indicadores. Eu tenho que usar menos. Por acaso permite usar indicadores customizados. Este tem 3 ou 4 e-mails. Este tem 4 e-mails. As Bollinger Bands dão-me simples. E depois eu tenho o volume. Que é aquilo que eu acho que é importante também. É isto. Espero ter ajudado. Até à próxima.